Muito bem, nós estamos aqui na rua da igreja, olha só, da igreja Santa Rita de Cássia, aqui no São Francisco. Os trabalhos sendo dado sequência aqui, os profissionais ali da Secretaria de Infraestrutura do município estão descarregando aqui mais piso intertravado para poder ser aplicado aqui nesta rua. Olha só como está ficando bonita, é um calçamento diferenciado que permite o escoamento da água, da chuva com mais facilidade. Esse piso está sendo colocado não apenas aqui nesta rua, mas também em outros pontos da cidade. É o mesmo piso utilizado no Mirante da Balaiada e também em outros logradouros públicos. Está sendo utilizado também lá no Parque da Cidade, no entorno do Parque da Cidade, que foi usado ali na Rua Beira Rio, também na Vila São José. Aqui o pessoal descarregando. Os trabalhos sendo dados sequência, intensificando aqui. Essa aqui é a travessa da igreja também, que é a rua da igreja e a travessa da igreja. Aqui é a travessa da igreja, que também vai ser calçada. São cinco ruas aqui no São Francisco. Os trabalhos estão sendo feitos aqui pelos profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Para que essa área fique completamente urbanizada. não há descarga... Obrigado.